Você usa bastante celular? Bastante, o dia todo. Mas pra fazer o que, hein? Pra trabalhar, pra conversar, pra ver as redes sociais, pra ver o que tá acontecendo, pra me interagir notícias, tudo. Uso bastante. Mas pra fazer o que? Ah, pra fazer ligação, pra WhatsApp, que é tudo mais rápido, né? Facebook, né? A gente vê as coisas que tá acontecendo no Brasil, né? Todas essas coisas. Pô, é demais, né? Porque é a minha ferramenta de trabalho, digamos assim. Você trabalha com celular como? Eu trabalho em telemarketing, né? E além do telefone que nós temos em telemarketing, os contatos dos meus clientes, envio de catálogos, trabalho, vídeo, tudo eu envio pelo WhatsApp. Ajuda muito, né, o celular? Nossa, se não fosse ele, a gente tava perdido. Uso. Pra fazer o que? Ah, eu uso pra ligação, WhatsApp, Facebook. Pra postar foto também? Também, bastante foto. Um pouco. Pra fazer o que? É, trabalho. Mas eu trabalho. Mas o que você faz de trabalho no seu celular? É, eu sou corretor de imóveis. Você usa bastante pra conversar com os clientes? Isso, isso. E além do trabalho, você usa pra mais alguma coisa? Ah, sim, né, pro uso pessoal, conversar com a família. GPS? Também. Ajuda bastante? Sim, sim. Jogo, vejo vídeo e converso com meus amigos. Ah, é, mas com 10 anos você já tem um celular, você não acha muito novo, não? Não. Sim. Pra fazer o que? Rede social, em geral. Posta foto? Também. Eita. Vê a notícia? Vejo. Uso. Ah, assim, toda hora, né? Toda hora quebrou o celular, aí agora parece que eu tô meio doente, porque eu tô sem celular. Você tá sem o celular, como que você tá se sentindo? Ah, ruim, né? Porque, tipo, é o meu porto seguro. Tipo, se alguém, sei lá, como posso dizer, se eu sinto sozinha ter o celular, então eu tô bem. Agora se eu tô sem ninguém, aí eu fico sem o celular, nossa, misericórdia. E você ficaria um dia sem o celular? Já fiquei, mas é difícil. Principalmente por uma questão do trabalho. Não, não ficaria. Por quê? Ai, porque eu costumei e faz muita falta, né?